Tudo bem. Bora falar sobre Carla Dias e Felipe Beccari que são flagrados juntos após o fim do noivado. Ainda essa história, gente. Então, gente, termina, não termina, fica junto, fica separado, tá aí essa... uma bola de neve, na verdade. É um negócio enrolado aí, viu? Uma coisa assim, aquele vai e volta. Aquela coisa assim, olha, não quero nem assumir, nem largar o osso, né? Tipo isso. Nem terminar ali. Então, tá realmente aí enrolada essa história envolvendo a Carla Dias e o Felipe Beccari, eles que tiveram relacionamento, vieram a público colocar o fim do relacionamento. Mas o que agora tem despertado a atenção aí dos, principalmente dos internautas, é que eles estão flagrados constantemente juntos. E dessa vez, mais uma vez, foram aí se encontrados aí juntos, em meio a esses burburinhos sobre a real situação entre os dois. Mas imagens, né, novas imagens mostram, revelam que a relação deles ainda não ganhou um ponto final, conforme dito por eles, né, nas redes sociais. Isso porque no último domingo, a atriz e o deputado decidiram aproveitar o dia juntos, foram fazer compras, né? No entanto, ao contrário de que muita gente pensa e possa imaginar, o passeio não foi pra comprar roupas, né? Mas sim itens para o lar, itens domésticos de casa. As imagens foram divulgadas com exclusividade pelo jornalista Léo Dias e foi possível, inclusive ali, né, muitas pessoas conseguiram perceber um clima de romance entre os dois, um programa bem casal mesmo, sair aos domingos, fazer compras, né, pra o lar. E, além disso, né, além dessas imagens, em que eles aparecem um ao lado do outro, os dois vêm aí provando realmente uma possível reconciliação, chegaram a andar pela loja como um casal, de mãos dadas, inclusive, e tentaram, apesar disso tudo, ser cautelosos, né, observar a movimentação, se não tinha alguém fotografando, mas ainda assim foram, sim, fotografados, tiraram essas imagens. Na verdade, não quisemos esconder, né, meu amigo, se não aparecia em público, né, convenhamos. E é isso, assim, aí fica essa questão, né, porque muitas vezes, assim, envolve muitas situações de agenda dos dois, envolve a situação em que não foi divulgado o motivo que eles teriam terminado, mas vieram, sim, às redes sociais, falar que tinha chegado ao fim, mas tem provado todos os dias que não. Tá que nem aquela história que a gente dizia, tá estranha a história do Sandy e do Lucas, né, que aí, por final das contas, realmente reataram, voltaram. Tá que nem aí a Carla e o Felipe, que provavelmente, aí, mais dias ou menos dias, decidem realmente aí revelar, abrir o jogo, que estão juntos, sim, que reataram. Tô bem.